Tá, tá, cadê o cabuto terimão, o barulho do cabuto terimão? Ah, não acredito! Não acredito, galera, olha isso, velho. Tem um carro aqui dentro, mano. Mano, tem um carro aqui dentro, velho. Eu vi o print aí dos grupos aí, velho. Tem um carro, cara. Olha isso. Não, não, não. Que pata aí não, caramba. Nossa. Minha nossa, nossa, nossa. Será que vai tá me atrapalhando, galera? Tem uma arma aí, velho. Onde tá o carro, mano? O que que eu faço agora? Pera aí, o que que eu faço aqui agora, galera? Pera aí. Mano, tem um carro aqui, cara. A arma quebrou agora ainda pra ajudar. Não, 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 não. Pera aí. Caramba, hein, galera. Ó, cachorro se fez necessário aqui. Cadê ele? Fazer a eliminação com a machadinha. Tá. Olha aí, olha aí. Ah, tá bom. Tem uma glock nova aqui, ó. Vai. Vai. Não, 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 não. Não, não, não. Em todos esses anos nessa indústria, nessa indústria vital. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Cuida lá, cadê lá. Passei correndo, fui embora de boas. Ele passou pelo carro, hein. Pensei que... Olha, ele passou. Pensei que ele não ia passar, não. Tô matando do A2 aí, você já monta aí o drone, né, galera? Falei que eu tava achando estranho isso daqui do baú não tá aparecendo na sala secreta? Eu tava achando estranho isso daí, beleza? Agora entendi, não tem realmente baú. É que volta, né, eu tenho acesso aos poucos. Agora lá. Ai, que estranho isso daí, viu? Ai, oxi. Eita, oxi. Pera aí. Que isso? Pera aí. Eita, oxi, 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 oxi. Pera aí, galera. O que que eu faço aqui? Eu vou perder a borrachinha, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, parece outro bom. Espera aí que minha tela tá lotada. Agora eu não sei se eu... Eu vou perder os negócios aqui. Pera aí, galera, deixa eu ver. Mano, que isso, cara. Tá, vou apagar. Ué, agora eu não tenho acesso aos outros bols? Espera aí, e aí, galera, olha lá. Apareceu todos de uma vez, cara. Olha o balu ali, o balu invisível. Uma dúvida, o holograma você pega no laboratório é o protocolo ativado ou no modo... Não tô, é isso, não. Na primeira vez. Você não vai fazer o protocolo ativado pra pegar o holograma, né? Left Day tá diferente hoje. Eu tenho medo. Nossa. Galera do céu. Joga a água fora, velho. Usa o VIP. Eu não tenho o baú do VIP. Acabou. Que isso, gente? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Olha isso. Tá bom, pelo menos eu não perdi os baús, né? Perfeito. Agora deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu peguei todos agora. Será? Não, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, não acabou não. Olha o Willian. Beleza, Willian? Mano, que doideira, cara. Será que foi porque eu usei a habilidade... Eu não... Não, não tem, não tem como explicar, não. Será que é por causa disso? Não, não sei, não. Será por que aconteceu? Olha a galera aí, ó. Agora só tá pegando o mesmo baú, ó. Tem mais um ali, mas eu não tô conseguindo ter acesso a ele, galera. Ó. Aí, peguei, peguei, peguei. Mais um. Aí, Dark. Não gosta de bug no jogo. Aí é um presente da Kefir, né, velho? Olha isso. Não, esse aqui não é um presente. Esses são os baús aí do setor, né, galera? Esses baús eu já ia pegar. Nossa, velho. Mais um. Nossa, já imaginou se esse baú fica aparecendo infinitamente, né, velho? Olha aí, ó. Tem mais, tem mais. Não vai acabar, não. É que tá pegando... Pegando aquele ali, ó. Já ficou difícil pra achar, tá vendo? Eu vou resetar o setor aí, galera, pra ver se ele vai aparecer nos setores normais aí, ó. Ó, tem mais um ali, mas eu não consigo ter acesso aí, né? Tá? Aparecem outros, ó. Caraca, essa foi insana, viu, velho? E aí